O técnico Eduardo Batista fez 5 alterações no time do Atlético na última rodada quando o Dragão enfrentou o Coritiba lá no Couto Pereira e agora a expectativa é que ele faça até 6 mudanças para a partida desta segunda-feira contra o Internacional o treinador tentando conhecer o elenco, testando algumas alternativas até porque o momento do Atlético não é nada bom no Campeonato Brasileiro e o Dragão precisa de uma reação e eu quero que os comentaristas da Sagres agora sejam treinadores do Atlético e saber a escalação ideal de cada um para o jogo de segunda contra o Inter no Ascioli O Atlético tem jogadores nesse momento que não vivem uma boa fase mas quem deve tirar o time dessa situação de rebaixamento momentâneo do Campeonato Brasileiro da Série A são meus jogadores mais experientes e eu com toda sinceridade não abriria mão da experiência daqueles que estão vivendo um momento ruim mas que são capazes de decidir a favor do Atlético Então para mim hoje assim, para jogar com o Inter, qual seria o time ideal? Se não tem o Jorginho, Renan, Dudu, Wanderson, Klaus, Jetterson, William Maranhão botaria o meio campo com 4 jogadores William Maranhão, Gabriel Baralhas, Shailon e Marlon Freitas e o ataque colocaria o Léo Pereira e o Eliton Rato Também seria esse o time ideal O Rato não estando bem, pode colocar o Tiorim, mas o Rato é um jogador mais técnico Seria do meu ponto de vista esse o time ideal para enfrentar o Inter Tá mal? Tá, mas os caras são cascudos Eles sabem jogar esse tipo de jogo Com o atual elenco, o melhor time que eu vejo no Atlético é esse Renan, Dudu, Wanderson, Klaus e Jefferson O meio campo com Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho e Shailon E o ataque com Wellington Rato e Shurim Eu respeito o trabalho do Eduardo Batista Ele que está treinando, ele que está vendo o dia a dia E sabe quem está bem e quem está mal Mas o time ideal para mim é exatamente esse Agora é preciso estar vivendo o dia a dia Ah, mas você está acompanhando os jogos Sim, pelos jogos eu sei quem está mal Mas no treinamento é que o treinador tira o time para fazer a próxima partida Então o time ideal para mim é esse Mas eu respeito as modificações feitas pelo Eduardo Batista O Atlético precisa vencer e tem que ser nessa segunda o Internacional Olha, o time do Atlético precisa de mudanças Isso é nítido porque os últimos jogos mostram exatamente isso A necessidade de novidades na equipe Porque o que vem sendo feito não está sendo suficiente para o time reagir no Brasileirão E uma dessas mudanças já vem sendo feita inclusive pelo Eduardo Batista Saída do Marlon Freitas, é o principal jogador, é o líder técnico da equipe Um dos capitães também do Atlético É o capitão do time no Brasileirão Mas é notável a queda de rendimento dele nas últimas rodadas E até por isso eu vejo a saída dele como benéfica para a equipe do Atlético E aí no gol você tem naturalmente o Renan Na lateral direita retorna o Dudu, que é melhor do que o Reiner Na lateral esquerda o Jefferson, é melhor também, é uma opção melhor em todas as fases do jogo do que o Arthur Henrique E aí na zaga tem a novidade, o Gasal, que é o zagueiro mais rápido, tem uma saída de bola melhor do que o Wanderson Complementa bem com o Klaus, que é o jogador que vem sendo consistente na defesa do Atlético No meu campo, opção com três volantes Eu enxergo assim como uma boa opção, principalmente para esse jogo agora contra a equipe do Internacional O Houdner é uma novidade que eu espero ver na equipe do Atlético em breve também É um jogador muito interessante, muito versátil Assim como o Baralhas, Baralhas um pouco mais para a esquerda E o William Maranhão como o primeiro volante É um trio que se complementa E aí no ataque naturalmente você tem o Shailon, um pouco mais pela direita O jogador que mostrou muita qualidade jogando por esse setor O Elitor Rato pela esquerda e o Churim como centroavante da equipe